Olá, pessoal! Bom dia! Como estão vocês? Tudo bem com vocês? Então, vamos dar início na sala de inglês? É o seguinte. Esse capítulo 11 será o capítulo da nossa prova de inglês na próxima aula. Na próxima videoaula, eu farei a leitura da provinha de inglês junto com vocês, explicando passo a passo, lendo a prova com vocês. Então, estudem o capítulo 11, somente o capítulo 11. Claro que tem alguns textos, que se vocês precisarem de dicionário, Google Tradutor, fiquem à vontade. Então, nós vamos fazer a correção de alguns exercícios da página 102 e 103, tirar as dúvidas e semana que vem a nossa prova. Ok? Vamos lá? Let's go! Bom, então, aqui eu uso o summing m. Como é que nós vamos saber que eu vou usar o summing m? Bom, vamos ver aqui no exemplo? Aqui é uma frase afirmativa, ele usou o sum. Aqui é uma frase negativa, ele usou o m. E aqui é uma frase interrogativa, ele usou o m. Sim, é isso mesmo. Então, vamos falar. Eu vou ler, tá? Mas eu vou explicar outro detalhe que não tem aqui. Então, você deve ter, você deve ter alguma, encontrar coragem para ter, cuidar melhor de você, né? Então, olha só. Courage é um adjetivo que é um contado. Então, quando você traduz o sum, aqui fica melhor um pouco. Qual é a tradução sum? Algum, alguma, algumas, algumas, alguns e algumas, algum e alguma. Singular e plural. Então, eu posso usar para coisa contada e não contada. Quando é negativa, só pode ser in. In. Eu não sei. Bom, eu sei, mas eu não tenho nenhuma ideia. Então, quando é na negativa, o m vem no sentido de nenhum, nenhuma. Agora, quando ele vem na forma interrogativa, ele vem, você tem algum conselho? Você tem algum conselho? Então, ele vem no sentido de algum ou alguma, tá? Então, vamos lá. Sam e n, né? O significado é usado quando a gente quer falar sobre o quê? Quantidade indefinida. Então, quando eu falo assim, algum, alguma, eu estou definindo alguma coisa? Não. Então, algum, alguma, nenhum, qualquer, isso é uma quantidade indefinida, tá? E o Sam e n, como eu já tinha falado, é usado antes de, pode ser nomes contáveis ou incontáveis, tá? Letra C. Em geral, nós usamos o Sam em frases afirmativas, porém, tem sua exceção, tá? Se eu perguntar assim, ah, can I drink some water? Can I drink some water? Eu posso beber um pouco de água, né? Então, quando eu peço, né? Quando eu faço pedido, pode ser também oferecer, pode ser uma sugestão, Então, a gente usa o Sam, tá? Na fase interrogativa. E o N, ele é usado nas frases interrogativas e negativas. Lembrando que a frase N, ele negativa, ele nasce sempre. O Sam jamais vai usar na negativa, ok? Então, vamos lá na página 103. Vamos lá. Página 103. Ah, então vamos usar o Sam e Ed, certo? Aqui. Vamos ver a primeira frase, é uma frase afirmativa, né? Aqui está algumas dicas de como você cuidar melhor de você, né? Tem que cuidar de você mesmo. Então, é uma frase afirmativa, Sam. Aqui também é uma frase negativa, é, perdão, afirmativa. Então, aqui, nós vamos ter o quê? O Sam, por quê? É uma frase afirmativa, tá dizendo pra ter, obter algumas noites, né? Algumas horas de sono, né? Então, algumas são. Aqui, ó, negativa. Negativa só pode ser N. Então, não tenha dúvida, né? Se você não gosta de nenhum tipo de exercício, então, nenhum, né? E tente algum esporte. Então, é uma afirmativa. Tente alguma coisa, algum esporte. Então, Sam. Como alguma fruta e vegetal. Então, ó. É afirmativa? Sam. Aqui fica melhor o Sam. E aqui, ele deu a opção de Sam ou N. Por quê? O N pode ser de qualquer, né? Remova qualquer pessoa indesejável na sua vida. Então, pode ser alguma ou alguns. Ou qualquer. Eu prefiro até o qualquer. Então, vamos lá. Na próxima, também nós vamos usar o Sam e N com essas palavrinhas que estão no quadro. Então, pai, eu preciso de algumas. Então, melhor palavrinha aqui. Clothes. Então, de algumas roupas novas. Então, ela vai precisar de quê? De money. Então, ela está perguntando. É uma pergunta. Hum. Ali é uma pergunta. Não é uma sugestão. Não é um pedido. Não é nada. Ele está perguntando. Então, vai ser o N. Então, vai ser a palavrinha aqui melhor. Nessa frase. Money. Então, você pergunta o dinheiro para me dar. Aqui também. Bom, é uma pergunta. Opa. N. Então, aqui também vai usar. Aqui está perguntando se tem alguma ideia. Então, a melhor palavra para encaixar aqui vai ser ideia. Então, vamos lá. Aqui é uma frase afirmativa. Ele precisa lavar o cabelo. Então, se há algum shampoo, é uma pergunta. Então, N. Vamos lá. Eu não tenho... Você não... É melhor você não ir para a escola com uma roupa suja. Então, são. Aí, aqui já vem afirmando. Então, a melhor opção aqui para falar. Não tenho tempo de lavá-la. Então, pegue. Então, some time. Então, leva um tempo para elas serem cuidadas. Então, some time. Está muito quente na sala. Então, ele vai pegar um pouco de ar. Ar vai se encaixar melhor aqui. E com some. Na frase afirmativa. E aqui, né? Há algumas técnicas para você usar para levantar sua autoestima. Então, some. Certo? Então, aqui a palavrinha foi técnicas. Né? E com... Acompanhando com determinantezinho some. Né? Que é uma frase afirmativa. Ok, galera? Então, lembrando. Some and. Some tem sempre, geralmente, frases afirmativas. Porém, né? O que pode acontecer? Se vier numa pergunta, num pedido, numa sugestão, me oferecer alguma coisa, né? Então, você vai usar o quê? O some nesse sentido. Somente na pergunta. Isso na frase interrogativa. Se vier a pedida. E o N, ele é usado como? Na frase interrogativa e negativa. Porém, ele pode vir na frase afirmativa com o sentido de qualquer. Tá? Se liguem nesse detalhe. E na frase negativa, jamais você vai usar o some. Então, prestem bem atenção. Vai ser só o N na frase interrogativa. Ok? E ele tem sentido na hora da tradução. Nenhum, né? Na frase interrogativa é algum, o N. E na frase afirmativa, elusão é algum, alguma, né? Ou, ou, é, um pouco de, como vem num substantivo incontável. Ok? Então, galera, estudem o capítulo 11, tá? É o capítulo da nossa prova. Semana que vem eu vou fazer a leitura da prova com vocês. Então, não percam essa videoaula. E na videoaula, por favor, coloquem o nome e a turma de vocês para ter presença. Ok? Então, galerinha, fico por aqui. E até a próxima aula. Goodbye!